Bom dia Boituva, bom dia Queda Livre, eu sou o Polato, estamos aqui na nossa escola, cheio de doido, queremos jogar de avião Minha próxima vítima é o Laerte, e aí Laerte, tudo bem cara? Bem vindo a nossa escola aí, tá pronto ou vai assim mesmo? Não, não, não é de medo, não vou não Vamos fazer o seguinte, vem mostrar pra mim o que você aprendeu aí, tava tal Deita aqui ó, pernas pra lá, cabeça pra cá, barriga pra baixo Aqui Laerte, eu vou falando tudo que tem pra fazer e você vai fazendo, beleza? Beleza Estamos na porta, pés dobrados lá embaixo, lá bem dobradão, vai Isso, mão no equipamento, cabeça alta No meu três, curva o corpo, beleza? Um, dois, três, cintura pra frente e pé sempre encolhido Bem encolhidão, vai, desse jeito, até que eu vou bater aqui, daí Abriu, sorriu, mantém essa posição, já era meu amigo, tá me entendo a livre, beleza? Beleza Show de bola, pode levantar, ó o filhão aqui, futuro paraquilista Tá então, contato pra nós, te vejo daqui a pouco, valeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Laerte, vamos nessa? Vamos nessa Vamos lá, olha o nosso brinquedo aí, ó Sobe lá Cabeça bem Cabeça bem Viva! 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 Não, não é fácil não. Recomenda pra alguém? Qualquer sogra. É isso aí galera. Vem saltar, vamos fazer igual a Ed. Beleza? Tchau tchau.